O terceiro episódio de The Acolite chegou ao Disney+, aumentando os mistérios que já haviam sido iniciados nos dois primeiros, então bora falar de tudo que esse episódio nos mostra e também de tudo que ele esconde. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do terceiro episódio de The Acolite. Então antes de eu começar, eu tenho que avisar que tem spoiler desse episódio, ele já está no Disney+, vai lá, assiste e depois volta pra cá. Lá no vídeo da semana passada, a gente teve alguns mistérios em relação à origem das irmãs gêmeas, da May e da Osha. Como por exemplo, por que que uma achava que a outra tinha morrido? A May achava que a Osha estava morta, a Osha achava que a May estava morta. Isso foi respondido. Por que que a Osha culpava a May pela morte das mães delas? Isso também foi respondido. Por que que os Jedi se sentiam culpados por tudo que aconteceu no planeta natal das duas? Isso também foi respondido. Eu acredito que a gente ainda vai ter outras cenas mostrando este momento, né, 16 anos do passado, mas aqui já respondeu algumas coisas e deixou novos mistérios. Porque no final do episódio, a gente vê todas as bruxas desse Coven mortas e claramente não foi o incêndio que matou elas. Daqui a pouco a gente chega nisso, porque tem muita coisa interessante pra falar. Primeiro sobre Brandock. Brandock é um planeta com duas luas. Assim como teve um planeta em Mandalorian que tinha duas luas, que foi onde o Grogo foi lá pra sentir melhor o fluxo da força, e eu acredito que aqui, essas duas luas podem trazer sim um equilíbrio, um balanço maior pra este planeta, pra que tenha também um fluxo maior da força, e talvez até por isso que essas bruxas tenham escolhido este planeta pra se instalar depois de estarem fugindo de alguém que tava caçando elas, por conta da natureza e da forma com que elas manipulam a força. A gente pode até chamá-las de bruxas de Brandock, porque elas estão nesse planeta, mas elas não são originárias daqui. Em um momento de um ritual que elas estão fazendo, a mãe Aniceia fala que elas encontraram este planeta, elas estavam quase extintas, estavam fugindo, encontraram este planeta como um porto seguro, e agora conseguiram ter o milagre do dom da vida com o nascimento das gêmeas. Então é bem legal a gente ver isso daí. Isso aí também, inclusive, que é uma mentira. Essas gêmeas não nasceram por um milagre, elas tiveram o seu nascimento forjado. Também é outro ponto que a gente vai chegar daqui a pouco nesse vídeo. Outra coisa bem legal é que nós temos muitos paralelos das duas irmãs com o Anakin. Inclusive eu vejo a May como sendo o lado Darth Vader, o lado sombrio do Anakin, enquanto a Ocha sendo o lado Anakin, o lado luminoso ali dele. Então nós pegamos aqui o personagem principal de toda a história do universo Star Wars e dividimos ele agora sim de fato em dois. A gente pode ver uma divisão metafórica do Anakin com o Vader, mas eles são o mesmo ser. Aqui no caso das duas eu acredito que não. Aqui não, aqui nós temos duas pessoas, então elas são gêmeas e elas se tratam como uma. Tem aquele ditado lá, sempre uma nascida como duas, então realmente esse é um paralelo bem claro com o Anakin e o Vader, sendo a May o lado sombrio, o Vader, enquanto a Ocha é o lado luminoso, o Anakin. Uma coisa falando um pouco dessa relação é que o nascimento do Anakin aparentemente é um milagre da força. Ele não tem um pai e a mãe dele não sabe explicar o que aconteceu. Já no caso delas, é meio que um milagre forjado, porque a mãe Aniceia aqui diz que ela criou essas crianças. Então ela usou uma magia talvez sombria, daqui a pouco a gente também vai explicar isso, para criar essas gêmeas. Para criar não como criação de tipo assim, ah, estou educando elas, não. Ela criou do zero, então ela criou vida. Essas gêmeas elas não são naturais, tipo elas não surgiram do jeito que seres nascem normalmente. Então elas foram criações da força, mas manipuladas por uma bruxa. Uma bruxa que pode ter tido ajuda e pode inclusive ter encontrado os meios para fazer isso, estando em um planeta onde o fluxo da força é maior. Não pode confundir elas com as bruxas de Datomir, que são aquelas que a gente vê em Clone Wars, vimos um pouquinho também em Ahsoka, tá? Então aqui é um outro grupo que manipula a força e entende a força de uma outra forma. A gente está vivendo num universo tão, tão distante, uma galáxia enorme de Star Wars. Então é muito comum a gente encontrar diversos grupos que manipulam a força de diversas maneiras. É claro que a gente tem os Jedi, que são os manipuladores da força que a gente mais está acostumado a ver, nós temos o Sith também, mas pode ter gente que não vai manipular a força usando sabre de luz, nem para isso, nem para aquilo, vai ter uma outra visão disso tudo. As grandes mães de Peridia, por exemplo, que tem a conexão ali com as bruxas de Datomir, elas manipulam a força do jeito delas ali, e essas bruxas de Brandock também têm a própria tradição, têm o próprio jeito de entender e manipular a força. Uma coisa que é sempre dita, desde os filmes originais de Star Wars, é que a força, ela vive em todos nós, ela conecta todos os seres vivos da galáxia. Então, se você treinar muito ali, talvez você consiga manipulá-la. É um grupo muito pequeno de pessoas que vai conseguir manipular, mas a força está por aí. Inclusive, a mãe Aniseia fala que a força, o fio, como eles chamam, é um fluxo natural que se puxado muda tudo. Ou seja, você pode dobrar o destino ao seu poder se você controlar a força. Então, a força, ela está ali em todo mundo, só que as pessoas que conseguem controlar essa força, elas conseguem meio que dar uma manipulada na forma com que o destino age. Isso daí vai muito também na responsabilidade dos usuários da força. Então, você tem um poder ali que nem todo mundo tem, um poder extremamente raro, e que pode mudar o fluxo do destino. Basicamente, é isso. E esse episódio é bem legal também, porque faz a gente pensar na maneira dos Jedi de agir de uma forma que a gente não tinha pensado, basicamente, eu pelo menos não tinha pensado nisso, vendo mais profundamente como os Jedi irem em um lugar, pegarem essa criança sensitiva à força e levarem embora, como isso afeta a família da criança. Eles sempre vão pegar crianças, quase sempre, extremamente bebezinhas ali, no caso da Soka, por exemplo. Então, essa criança, ela não tem tempo de criar laços com a sua família, justamente por isso que eles pegam bebezinho, para não ter esse tempo de criar laços. Mas a família em si já tem um laço, tá ligado? Quando o bebê nasce, você já tem um laço com esse bebê. Então, ser tirado de você, para você nunca mais ver, é uma parada bem complicada. E aqui está o outro paralelo da Osha com Anakin, algo que a gente já tinha falado no outro vídeo. Os dois foram pegos pela Ordem Jedi mais velhos, então eles já têm essa conexão com a mãe, de uma forma mais intrínseca ali, mais bem trabalhada. Então, é bem mais difícil de você soltar este sentimento. E assim, não é uma parada de, ah, a gente vai te treinar ali, mas você pode voltar para ver a sua mãe a hora que você quiser. Não, você não pode voltar nunca mais. Então, qualquer criança sensitiva à força, de qualquer lado da galáxia, se chegar o conhecimento dos Jedi, eles vão lá, vão pegar esse bebê e vão treiná-lo e afastá-lo da família para todo o sempre. A gente não ouve falar do pai do Obi-Wan, por exemplo. A gente não ouve falar dos pais da família dos Jedi. Então, realmente, para o bebezinho que foi levado, não faz muita diferença, porque ele nem chegou a ter tempo de ter um discernimento para entender quem era a mãe e quem era o pai. Ele cresce naquela realidade, sendo um Youngling, um Padawan e depois um Jedi. Mas, para a família, isso é realmente uma parada muito tensa. E os Jedi têm que fazer isso, porque você não pode deixar uma criança que tenha uma responsabilidade tão grande, uma habilidade de manipular o destino, manipular esse fio que conecta todas as vidas, né? Você não pode deixar essa criança crescer e fazer o que quiser com essa habilidade. Você tem que guiá-la. Eles fazem isso também justamente para impedir que esse tipo de situação saia do controle de alguém que cresceu aprendendo a manipular a força sem ter as noções do perigo e da responsabilidade disso tudo. Então, é uma parada conflituosa, mas a gente entende os Jedi e também entende as pessoas que não gostam muito da forma com que eles conduzem isso. Elas, inclusive, as bruxas de Brandock, elas não querem entregar, mas não tem o que fazer. Aqui, os Jedi, eles são a ordem de toda a galáxia, né? Então, você tem que obedecer aos costumes dele também para que essa ordem seja mantida. É bem legal a gente ver um contraponto, né? Atualmente, no universo de Star Wars, um Jedi, dois Jedi, já é muita coisa. A gente vê isso em Mandalorian. Nossa, tem a Ahsoka, tem o Luke ali, tá parecendo muito Jedi. Aqui, quando os Jedi chegam ali no Coven, uma delas fala, só tem quatro Jedi, que eles não vão nem perceber a diferença se eles morrerem aqui. E, inclusive, o Sol também, conversa com a Ocha, fala, são milhares de crianças lá. Então, isso é bom para a gente ter um panorama da quantidade grotesca de Jedi que existem neste momento da história, que se passa antes do episódio 1, né? Cerca de 100 anos antes ali do episódio 2 do universo Star Wars. Inclusive, uma pergunta que o pessoal mandou lá no Instagram é sobre o Yoda. Se o Yoda está vivo aqui, ele não só está vivo, como ele já é um Jedi bastante experiente nessa época, tá? E nós temos paralelos também com a relação dessas bruxas e a força no Sith, né? Porque a mãe Anicea está falando uma hora que elas foram caçadas por outras pessoas considerarem o poder delas sombrio e antinatural, né? Não natural. E é exatamente o que o Palpatine fala. Ele fala que o lado sombrio da força tem muitas habilidades, algumas delas consideradas antinaturais. Então, ambos usaram lado sombrio considerados antinaturais. Então, realmente, a gente pode ter uma percepção e isso pode guiar a gente de que um usuário do lado sombrio da força está auxiliando essas feiticeiras, né? Essas bruxas. E que elas, por si só, também já têm uma ideologia que permite utilizar a força dessa forma. E ainda mais falando um pouco dos Jedi, é muito pesado a gente entender que a pessoa tem que crescer usando a força de uma forma meio que neutra, sem deixar os seus próprios sentimentos agirem. Você pegar uma criança pra capá-la de qualquer sentimento pra que ela possa usar essa força de uma forma imparcial, digamos assim, né? Priorizando sempre o bem, mas não deixando os seus sentimentos falarem mais alto. Por isso que eu gosto muito da Ahsoka também, porque ela não é mais Jedi, ela pode usar os sentimentos dela e ela usa isso para o bem. Uma outra coisa, um detalhe interessante aqui que me deixou um pouco assustado é que, no momento da cerimônia da Osh e da May ali, né? A May, ela recebe a marca. Por isso que, no primeiro episódio, quando a Indara vê a marca, ela sabe que aquela é a May, que não é a Osh, né? Então, a May recebe essa marca. E, naquele momento, onde os Jedi chegam, quando os Jedi falam, a Indara principalmente, sai aquela fumacinha de que tá muito gelado, né? Aquela fumacinha de frio que sai quando a gente fala na rua e tá muito gelado. Só que, quando as bruxas falam, a mãe Aniseia, principalmente, não sai. Então, isso me fez pensar, assim, será que essas bruxas, elas estão realmente respirando? Ou será que elas são meio que mortas, assim, tá ligado? Porque essa fumacinha que sai é porque a gente tá respirando. Quando a gente fala, sai ar da nossa boca, né? E, como não sai dessas bruxas, ou elas estejam ali conectadas com o ambiente e não sintam esse frio, ou elas não estão liberando o ar quando elas falam, elas podem estar mortas. Sei lá, tá ligado? É algo que me surgiu aqui. Agora, vamos falar um pouquinho da principal teoria que me veio neste episódio. Primeiro de tudo, no momento em que as duas irmãs, elas caem, o Sol pega a Osh e a May some. Então, ela foi salva por outra pessoa porque ela tá viva, ela não morreu. Beleza. Essa outra pessoa, eu acredito que seja esse sif misterioso aí que a gente tá vendo. Ok. Um outro ponto. A May, ela colocou fogo na porta da Osh. Ela colocou fogo no caderno, jogou no chão e, do nada, a porta tava pegando fogo. Aí, depois disso, a Osh sai e tá tudo as bruxas mortas. A mãe dela tá morta também. A gente não... tipo, elas morreram como, tá ligado? Obviamente, não foi por conta do fogo e não foi porque caiu pedregula em cima delas, tá bom? Então, alguém esteve ali, alguém aumentou esse fogo pra começo de conversa porque o fogo do caderno não ia pegar em todo lugar ali de uma forma tão rápida. Então, alguém orquestrou tudo isso desde o começo e eu acredito que esse alguém é este Lord Sith específico. Então, aqui a gente já pode ter uma noção um pouquinho de quem é esse cara. Já foi dito que provavelmente ele será um personagem novo e eu acredito que sim, mas com conexão direta com dois personagens conhecidos do Lord Star Wars, o Darth Tenebrous e o Darth Plagueis. O Darth Plagueis que é o mestre do Darth Sidious que é o Palpatine. Então, aqui nós temos essa linhagem do Sith, sempre um mestre e um aprendiz. E o que eu acho que é esse outro Sith aqui? Porque a regra de dois limita o Sith a duas pessoas. Se o Plagueis é o aprendiz do Tenebrous, quem é esse terceiro Sith, esse Sith aqui de The Acolyte? Eu acho que a situação dele é igual à do Darth Maul. O Darth Maul, ele era o aprendiz do Darth Sidious, ele era o aprendiz do Palpatine, só que ele foi abandonado quando o Palpatine encontrou um aprendiz mais forte, que foi o Anakin. Então, eu acredito que aqui aconteceu a mesma coisa. O Darth Tenebrous tinha um aprendiz, que é esse cara, abandonou ele quando achou um aprendiz mais forte. Então, eu acredito que esse cara é meio que o Maul dessa geração de Sith aqui. E aí, o que que tá acontecendo? Muito puto, porque ele foi abandonado e trocado pelo seu mestre e ele foi procurar um aprendiz pra ele próprio, pra que ele possa se vingar. O Maul, em certo momento, vai atrás da Ahsoka pra conseguir, com a ajuda dela, derrotar o Anakin e o Palpatine. Ele não consegue, obviamente, levar ela pra ajudá-lo. Mas aqui eu acredito que este Lord Sith aqui esteja passando pela mesma situação. Ele quer um aprendiz poderoso o suficiente pra ajudá-lo a derrotar o antigo mestre dele e o novo aprendiz desse antigo mestre, que são o Tenebrous e o Plagueis, tá ligado? Então, eu acredito muito que isso faz sentido pra caralho. E aí, ele, querendo encontrar este aprendiz absurdamente forte, fez questão de ajudar na criação deste ser. Então, ele foi com essas feiticeiras que tinham uma habilidade com a força que permitiria a elas criar seres extremamente fortes na força e deu a elas conhecimento suficiente pra que elas pudessem dar esse próximo passo na criação. Então, com a ajuda desse Sith, elas conseguiram criar as duas crianças. Ele pode ter prometido que, sei lá, feito falsas promessas pra elas, de que as crianças ficariam com elas. E aí, quando chegou o momento, ele foi e tentou pegar as duas crianças e acabou pegando apenas uma. Então, ele tava ali esperando essas crianças se desenvolverem mais na força, né, pra ver se tinha dado realmente certo o plano dele. Quando ele vê que os Jedi chegaram, não tem mais tempo de esperar, então ele tem que agir. Então, ele põe fogo em tudo, ele mata todas as bruxas ali e ele pega uma das crianças. Com ele, provavelmente ele queria as duas, mas o Sol conseguiu pegar a Osha antes disso tudo. E uma outra coisa aqui é que a Mei, ela é muito próxima da Osha, então não faz muito sentido ela querer realmente matar a irmã só pra não deixar a irmã embora. Também acredito que ela estivesse sendo controlada naquele momento por esse Sith, né. Então, quando ela pôs o fogo, ele não era ela de fato. Então, ainda acredito muito na redenção da Mei pra que ela e a Osha fiquem juntas no mesmo lado, no lado luminoso da força ou seguindo uma vida aí como os Jedi Cinza, por exemplo. Seria interessantíssimo ver as duas, uma mesclando ali o conhecimento da outra e ela se juntando em uma dupla de Jedi Cinza que ia seguir a vida usando os sentimentos da forma com que elas pensarem, mas com uma moral ali também um pouco elevada. É sempre bom lembrar que a Mei, ela não mata o cara do bar lá no primeiro episódio porque ela vê o filhinho dele, né. Então, ela não é essa pessoa que mataria a irmã quando, ah, mas elas são crianças, não pensa, não, não faz muito sentido. E uma outra possibilidade é de que a Coral, que é a outra mãe das garotas, né, aquela que é mais autoritária, que fica irritada toda hora, tenha causado tudo isso. Ela pode, sabendo mais de quão importante e quão poderosas essas crianças são, se recusar a entregá-las aos Jedi, ficando com a Mei, né, e meio que descartando a Osha porque sabia que a Osha não ia aceitar essas tradições, que a Osha queria virar Jedi e tudo mais. E acabou também matando todo mundo porque a Aniceia não concordou com ela e tentou agir de uma outra maneira. Ela pode ter controlado a Mei ou induzido a Mei a fazer tudo aquilo e ter ajudado nos esquemas porque o corpo dela não foi encontrado ali. Então é uma possibilidade também que ela tenha orquestrado tudo isso revoltada com a Aniceia não escutando as coisas que ela estava falando e não querendo entregar esse poder fantástico que as gêmeas têm para os Jedi. E agora pra acabar, vamos para a nave dos Jedi, aqui a Osha já tá com eles e temos pontos bem interessantes nisso tudo. Primeiro, a gente viu o Torbin, que é o personagem lá interpretado pelo ator que fez o Tommen em Game of Thrones. Quando ele vai pegar a Osha pra ela dar entrevista, ele tira ali a amostra de sangue dela, ele tá normalzinho, certo? Sem cicatriz nenhuma na cara. Quando ele morre, já no futuro, no tempo presente da série, lá no segundo episódio, ele tem uma puta cicatriz aqui. E nesta cena, quando a Osha acorda já na nave dos Jedi, ele tá com uma puta cicatriz aqui. Então já deu merda, a gente não viu o que aconteceu, isso provavelmente vai ser mostrado em outro flashback, em outro episódio. E a cicatriz dele tá vermelhaça nesse momento. Então acabou de acontecer. A Osha, ela apagou depois que o Sol salvou ela e ela demorou, sei lá, algum tempo, não sei se é falado, se demorou um dia ou outro pra acordar, mas nesse meio tempo em que o Sol salva a Osha e ela acorda na nave, o Torbin recebeu essa cicatriz. E na nave ele não está o Keonaka, que é o Jedi Wookie, né? Então a gente viu aqui essa situação. Uma outra coisa interessante é no Sol conversando com a Osha. A Mei iniciou o incêndio, destruiu tudo e matou e ele para. A Mei iniciou o incêndio, vírgula, destruiu tudo. Ele não fala a Mei iniciou o incêndio que destruiu tudo. Então ele indica que a Mei iniciou o incêndio e que ela destruiu tudo e que ela matou, tananã, três pontinhos que ele não completa. Não o incêndio. Então muito provavelmente esse Sif controlou a Mei para ela fazer tudo isso. Não só botar fogo ali no quarto da Osha, mas para matar todas as bruxas, tudo usando uma habilidade latente que ela tenha e também um pouco da habilidade deste Lord Sif que queria ela só para ele e achou ela também um pouco mais manipulável do que a Osha. A Osha sempre teve essa inclinação para o lado luminoso, enquanto a Mei demonstrou mais inclinação para o lado sombrio e este Sif provavelmente se aproveitou disso. Então acredito que a Mei, sendo controlada, fez tudo isso até matar a própria família, as bruxas do Coven ali que foram, que criaram elas. Bom, eu vou falar de vários temas desse episódio em vídeos isolados, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, mas basicamente de primeiras impressões é isso. Se vocês gostaram não se esquece de curtir, se inscreve no canal e até a próxima pessoal. Tchau, tchau!